Vander comprou esse apartamento de 110 metros quadrados há dois anos numa localização privilegiada do setor marista. O que era para ser um lar e também um bom investimento, segundo ele, virou motivo de preocupação. Depois que as obras do prédio ao lado começaram e parte da rua 1128 desabou. Tem situação de outros condôminos que tem apartamento para poder alugar e infelizmente não conseguiu depois que aconteceu esses deslizamentos. Então o que dá a entender é que a demanda ou a procura para esse edifício aqui em específico se tornou menor, principalmente por causa da insegurança que foi gerada a partir da obra, a partir dos transtornos que aconteceram desde o deslizamento. Quando parte da rua despencou, a construtora do prédio que estava em obras iniciais enviou os moradores de dois edifícios vizinhos para hotéis. Eles só voltaram para casa depois que um laudo atestou a segurança dos imóveis. O inquérito policial que investigava a possibilidade de crime foi arquivado. Só que segundo esse advogado, ninguém foi indenizado pelos transtornos. Nós temos uma senhora que mora lá, que ela tem um filho, é uma senhora de 84 anos, que tem um filho de quase 60, que é especial. Esse filho está sofrendo muito, é um senhor já, está sofrendo muito. Temos crianças de dois, três anos que estão em pânico. Temos pessoas que moravam lá de aluguel que tiveram que se mudar por medo. A construtora responsável pelo empreendimento informou que arcou com todos os custos cabíveis e que o resultado do laudo da Polícia Técnico-Científica não trouxe qualquer indício de responsabilidade para a empresa. Mas ainda tem essas questões das rachaduras e das outras avarias que aconteceram no imóvel que ainda não houve uma resposta formal da Ops nem falando sobre esses reparos, se vão acontecer ou quando que vão acontecer. Diante dos transtornos e da desvalorização dos apartamentos, o advogado que representa moradores dos dois prédios, disse que vai entrar com uma ação contra a construtora por danos morais e materiais. Ele explicou ainda que já encaminhou uma proposta de acordo, mas sem sucesso. A construtora Ops respondeu simplesmente que está aguardando uma resposta da seguradora. Ora, as pessoas que moram lá não têm nenhuma relação jurídica com seguradora nenhuma. Essa é uma responsabilidade da Ops e a Ops tem que resolver com a seguradora, mas tem que resolver antes com os moradores que estão passando por esse prejuízo sem tamanho.